Quebabe 100% vegetariano feito com berinjela, abobrinha e um molho arissa, com tomate, pimentão e dedo de moça, tudo assado na brasa. Quer aprender a fazer? Assina o canal aqui e ativa as notificações. Fica de olho. Berinjela e abobrinha, vamos cortar em rodelas de mais ou menos uns 2 centímetros. Tá bom. Essas rodelas ainda vou cortar ao meio e aí vai alternando a abobrinha com a berinjela. Da meia lua a gente faz uns cortezinhos assim, até o meio, não vai até o final não. Esse leque vai facilitar, a gente consegue botar mais tempero dentro, consegue assar melhor e consegue mastigar mais fácil. Mesma coisa com a abobrinha. Só montar os palitos, uma berinjela, uma abobrinha, alternando e olha só como fica bonito. Bonito isso. Essa cebolinha a gente espeta sozinha, né? Porque ela tem um ponto de cozimento diferente. Sim, ela tá pequena também. Da abobrinha, a menorzinha, a gente pode fazer tipo um kebab de cebolinha inteira. Yes! Essa cebola assada na brasa fica espetacular, né? Os espetinhos juntos aqui pra você temperar. Um pouquinho de cominho. cardamom é aquilo que você falou, né? Do sabor metálico que ele tem, então aqui vai um pouco menos, é só mais pelo aroma. Sal. Pimento do reino. E aquela regada no azeite, pra gente pegar aquele sabor de fumaça da brasa. E o azeite é sempre bom, né? Pro molho. Os tomates eu pensei em cortar em rodelas, que a gente coloca na acelera perfurada. Então vamos nessa. Vamos mudar os dedos de moça. Bom, rarissa é um molho tradicionalíssimo, é um molho quente, mas não sei se precisa ser tão quente assim, você que sabe. Então vou botar uma só. Tirar só a tampa desse pimentão aqui. Rarissa é esse molho bem tradicional de tomate, pimenta e pimentão vermelho. Geralmente é bem picante, é um condimento excelente. Pra quebada. Azeite. Sal. Pimentão já assou, você vai deixar ele do lado de fora pra ele não perder aquela umidade. Isso. Tudo pronto, a saideira perfurada. Vamos pro brasa. Bora. Vamos pro brasa. Vamos pro brasa. Vamos pro brasa. Vamos pro brasa. Tomate direto no processador, né? Aí já joga a pimenta junto. Claro. O pimentão, já tiramos as sementes. Um fiozinho de azeite, vale a pena, né? Um pouco de sal. Vamos processar. Cheiroso, defumado. Vai combinar lindamente com os espetinhos. E agora, sem mistério, montar os kebabes, né? Um pouco do molho. Agora, abobrinha com a berinjela. Cara, tá lindíssimo isso. Cebolinhas, um pouco do molho. E aí é só... Fechar a criança. Fechar a criança. Um pronto aqui. Vamos fazer mais um já. A mesma coisa. O molho. Já pega tudo de uma vez. cebolinhas. Cebolinhas, igualmente distribuídas. E aí? Uau! Tá aqui. Nosso kebab vegetariano de berinjela, abobrinha, direto na brasa. E aí, curtiu? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. E fica de olho nas próximas receitas, que tem muita comida gostosa vindo aí. E aí? E aí?